Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja todo mundo bem e na santa paz de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E já quero estar se convidando todos vocês que caiu aqui de paraquedas, talvez já venha outros conteúdos, ou por indicação de alguém, ou da própria plataforma, pessoal. Vamos lá, convido vocês a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para poder receber todas as notificações de conteúdo que eu sempre estou postando aqui. E não se esqueça, pessoal, não só você que acabou de se inscrever, mas os demais, deixar aquele maravilhoso like, deixa logo de início, porque senão vocês acabam assistindo aí o conteúdo e esquece, tá bom? Deixa esse like aí, muito obrigada, pessoal, por assistir o vídeo por completo. Vamos lá, tá lavando um prato, tá varrendo a casa, tá fazendo alguma coisa, deixa aí rodando, vai ouvindo aí o que eu estou falando, mas assistam até o final. Hoje, pessoal, nós vamos estar se indo em dois aniversários, vamos ver como é que a gente vai fazer para estar se prestigiando, né, essas duas famílias. E eu vou tentar levar vocês conosco, então não saia daí, vamos aí acompanhar mais um vlog aqui do canal. Duas horas depois... Aqui é a aniversariante, pessoal, e a mãe... Ei, princesa! Ei! Ei! Oi! Dois mil anos depois... Acabamos de chegar, no primeiro aniversário eu filmei rapidinho, só que depois a gente teve que sair, inclusive a gente ficou lá só das sete. Seis e meia, até umas sete e vinte, aí não tinha começado ainda, me despedi lá da aniversariante, da mãe, agradecida pelo convite e fomos para o segundo aniversário. No segundo aniversário não deu nem para me tirar foto, gente, e nem filmar, porque tinha gente lá que a maioria eu não conhecia, então eu fiquei com vergonha de estar indo lá na frente. E também, gente, tinha umas pessoas lá que não aceitam ser filmadas, então eu respeitei. Mas eu vou mostrar agora para vocês o estado que o Benjamin chegou, gente, e se divertiu, foi uma festa maravilhosa. O Benjamin está aqui, ó, gente, ó. Brincou muito, se divertiu ou não se divertiu? Cansadinho, mas vamos ter que dar um banho nele. Ele escolheu esse desenho lá, lá, que tinha uma mulher lá fazendo desenho nas crianças. A calça, gente, está muito encardido. Aqui, ó, porque tudo é tinto, ó. Está bem sujo, aquele também estava no campinho jogando bola, que além do pula-pula tinha um campinho, ó, os pés. Chega até encardido, os dois. Os dois pés. Que se ela está aqui, ó, dá um alô. Vai falar o que aconteceu ou não vai? O quê? Ah, tá, meu sapato, eu testei os dois pés. Da onde você testou? É lá na loja. Só que aí a mulher me explicou lá o negócio lá do tênis, que não sei o quê, se você não não lembra. Que curta. Aí, nesse eu cheguei aqui em casa, fui caçar o sapato. Quando eu percebi, vieram dois desse. Dois desse o quê? Está no seu pé e os dois desse? Dois desse pés. Ah, entendi, gente. O sapato. Depois você pega ali para mostrar. Veio os dois pés do Alistar, do lado esquerdo. E aí? Você foi ou não foi para as festas? Eu tive que ir só para uma, porque a outra porque... Sim, mas conta primeiro o que aconteceu. O seu que chorou, chorou. Ah, é isso que eu ia falar. Eu chorei, 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 chorei. E disse que não ia mais. Foi aí depois que eu lembrei. Aí quando eu e o pai dela, gente, e o Benjamin, estavam na primeira festinha. Aí o que aconteceu? Você lembrou de quê? Quando você estava ali se acabando de chorar. Porque eu tinha uma bota que combinava com isso aqui. Aí eu peguei assim. Aí apareceu lá. A gente ficou muito feliz. A gente comeu bastante. Aqui está as bandejinhas do bolo. As quatro, que é uma de cada um. Aqui é os docinhos, porque a gente comeu tanto, gente. E o Benjamin não chegou a comer os doces. Então eu trouxe no... Um copo descartável, né? E aqui está a sacolinha, gente. Olha que lindinha. O tema foi coelhinho, olha. A segunda festinha. O nome é Maria Flor. E aqui está os docinhos, ó. Olha só. Quantas delícias. Ovo, chiclete. Azedinho. Um monte de delícias aqui que a gente adora, gente. Um monte mesmo. E aqui, ó. Outra lembrancinha. Essa caixinha aqui de... Como é o nome? É tríngua aqui? Fala aqui, sei lá. Pirâmide. De pirâmide. Lindinho, ó. O nome da menina é Maria Flor. Eu estava fazendo dois aninhos. Foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. O nome da menina é Maria Flor. Passa a maquiagem nem nada. Mas para vestir uma roupa. Vestir um cabelo. É dois mil anos. Eu vou chamar aí. Eu vou chamar lá. Já vou. Dois mil anos depois. Agora a gente está indo mesmo. Na casa da minha irmã. Que será que agora que apareceu? Demorou um ano. Que demorou, Kirsten? A gente saiu de casa. Estava tomando banho. Não. Eu já tinha falado já que você tinha tomado banho. Você demorou por quê? Estava tomando banho. Hã? Aí a gente está indo agora. Vamos furar a boia lá nas carras dos Lutas. Bora, gente. Uma hora ali tem salvete. Vamos furar a boia na casa de Eliana. Que meu irmão está aí a despedida. Então, despedida não. Ainda tem mais uma semana. Aí hoje todo mundo vai almoçar lá. Chegando agora. A gente já está chegando já. A Benjamim já está abrindo a porta aqui. O portão. Eu também ganhei. Bora. Quando a gente não chegava aqui, Kaleb. Isso vai ver o vermelho. Ah, foi também. Vou pegar aqui o Estéreo e Kaleb. A luta, Kaleb. A luta, Kaleb. Já. Oxe. Opo. 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 Olha, gente. Que eu. Que todo mundo ajudou. Aqui as colheres. Aqui os patos. Aqui os copos. Aqui os fogos. E quem é esse? Kaleb. A Mestrada. A de minha mãe. Eu não deixo. E Kaleb está aqui pulando. Já é igualado. Querendo comer já. Não é? É. 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 É de minha mãe. Kaleb no município. Eu? É. Aí Kaleb está aqui. Mocho está aqui. Fala oi. Duas horas depois. Aí. 2. 3. 3. 2. 3. 追. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 7. 10. 8. O povo que confissora, né? O povo que confissora, né? O povo que confissora, né? Não deu pra mim parar aqui porque o som tava muito alto mesmo e as músicas ia acabar dando direitos autorais aqui no meu vídeo. Eu parei de filmar, vocês acompanharam aí até aonde eu filmei na casa da minha irmã. Depois não filmei mais que a gente foi prosear, bater aquela resenha maravilhosa que a gente bate quando nos encontramos, né? Ela também foi fazer uma dinâmica lá com as crianças que estavam lá. Os meus filhos também participaram. Foi maravilhoso. Ou seja, foi um almoço que a gente tava precisando mesmo reunir. Uma tarde magnífica ali de domingo. Que Deus continue se abençoando grandemente cada um de vocês. Muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Se você esqueceu aí, gente, vamos olhar se esquecer aí de deixar aquele maravilhoso like. Então, dê aí se esqueceram. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí pra tá ajudando o pessoal. Ajudando aí o canal a crescer cada dia mais e mais. Que Deus continue se nos abençoando. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri